Esse vídeo é especialmente pra você que adora iogurte. Olha só quanta opção tem aqui no supermercado. Tanto iogurte de potinho, de potão, de garrafinha pra beber. Tem os com sabor, os com muita proteína, os zero lactose. Tem as marcas conhecidas no Brasil, como Activia, que tem bastante. Tem outras marcas não conhecidas, mas que são tão boas quanto. Então, fica a dica aqui pra você ver, sempre correlacionando os preços, porque sempre tem muita promoção legal. Fica atento também na data de validade, porque geralmente esses iogurtes que estão com uma promoção muito grande, geralmente tá perto da data de vencer. Então, se você não consumir rápido, pode estragar. Veja como tem bastante variedade de preço, de sabor, de tamanho. Tem pra todos os gostos. Então, se você gosta muito de iogurte, não precisa ficar com medo, porque aqui, certamente, você vai encontrar um iogurte pro seu bolso e pro seu sabor preferido. Gostou desse vídeo? Deixe aqui o seu joinha e vem curtir o canal! Tchau! Tchau!